Fala seus doideiras, vamos para mais um vídeo aqui no canal do Yuri Doideira, o meu mais novo canal, porque não importa Mas eu quero falar uma coisa que eu acho muito interessante, que é sobre Salomão, quando ele escreveu o livro Eclesiastes Ele já era velho, e quando ele escreveu Proverbos ele ainda era novo E teve uma coisa que Salomão falou no livro Eclesiastes, ou o pregador né, o cara que fala Que eu acho que está errado, e eu gostaria de comentar isso, então estou aqui com a minha boba sagrada E falou o seguinte, olha, em Eclesiastes, a eterna mesmice 4, Salomão fala assim Atenção É aí, em Eclesiastes 8, que eu acho que o Salomão, ele pisou na bola, quando ele falou Que os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir Porque, cara, talvez lá na época em que ele viveu, ninguém sabe quando é que foi Não tinha tanta coisa, sabe, não tinha tanta informação quanto se tem hoje E talvez se tivesse tanta informação, ele diria o que eu vou falar agora Os olhos se cansam de ver, e os ouvidos se cansam de ouvir Porque é tanto bombardeamento de informação na nossa cabeça Nos nossos ouvidos, tantas cenas pra gente ver acontecendo no mundo todo Que realmente, nesse ponto aqui, se o Salomão estivesse vivo hoje Ele diria que a gente, sim, cansa, cansa de ver e cansa de ouvir Por que que você acha que tem tanta gente ficando cega, ou ficando surda, ou ficando depressiva Por que que você acha que tem tanta gente se suicidando no mundo, cara? É porque a gente não consegue conviver com tanta atividade cerebral Que a gente está convivendo atualmente Você se lembra daquela cena do filme Indiana Jones, o último filme que ele fez Em que ele entrou num templo lá, e aquele templo era uma nave espacial E ele queria colocar a cabeça de cristal em um dos gigantes de cristal que tinha lá E aquela mulher que fazia o papel de uma espiã alemã Ela pediu pra Caveira, né, que ela queria receber todo o conhecimento que eles tinham E aí a Caveira começou a mandar pra cabeça dela todo o conhecimento que tinha E a cabeça dela pegou fogo, explodiu, cara Então, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo com a gente, cara Eu acho que é tanta informação que a gente está recebendo Que a nossa cabeça não está aguentando, está pirando, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto aí Salomão poderia ressuscitar E ver o mundo como está hoje e falar outras coisas diferentes É, claro, tem muitas coisas, acho que a maioria, 99% das coisas que ele falou São verdadeiras, eu procuro seguir Porque eu acredito nelas Mas nisso aqui, cara, já está ficando pesado o negócio Mesmo se fossem, assim, informações que fossem voltadas só pra alegria Pro amor, pra sabedoria, pro conhecimento, né Pra elevação do indivíduo como pessoa Eu acho que também chegaria uma hora que seria cansativo Porque aqui ele também fala que o melhor para o homem, para o ser humano, no caso É ele comer o pão e beber o vinho e curtir a vida, cara Porque todo esforço que você faz é em vão Tudo que você constrói é em vão Tudo que você edifica acaba ficando para os outros depois que você morre E eles vão brigar entre eles pra ficar com um pedaço daquilo que você construiu E a sua obra mesmo será fragmentada em vários pedaços e vai desaparecer No meio de tantas outras obras construídas por tantas outras pessoas Que também vão virar passado Vão cair em esquecimento e simplesmente os que ficarem é que vão desfrutar daquilo, entende? Então diante disso, que lição a gente tira dessas falas do Salomão? Que o melhor é você realmente, né Tomar o seu vinho, comer o seu pão e ficar em silêncio, sabe? Ou se não, no máximo, ali entre amigos, falar coisas assim que sejam engraçadas e divertidas e boas pra todo mundo Sem tentar insultar, sem tentar soltar o seu descontentamento em cima do outro, entendeu? Porque no fim a gente morre, isso é fato Então, como a gente deve aproveitar a vida? Essa é uma questão muito interessante, é uma pergunta muito importante Que você deve levar em consideração Tem gente que passa a vida inteira acumulando, sabe? Acumulando dinheiro, acumulando bens materiais, acumulando imóveis e tal Meu, mas pra que, cara? Eu não consigo entender isso Talvez eu não tenha tido essa educação, né? Talvez a minha educação tenha sido diferente Uma educação de, tipo, entregue para os outros Porque você não vai levar nada Então, plante a semente, plante árvores Ale bastante a terra Adube, hidrate Pra que suas árvores se frutifiquem aí Que é aquilo que você vai deixar falado para a posteridade, entendeu? Mas aí, lá no futuro A pessoa pode falar a mesma coisa que eu tô falando Pô, meu, eu tô cansado de ver e estou cansado de ouvir Eu quero um pouco de silêncio, um pouco de paz Aí o que eu vou fazer? Eu vou me retirar Mas aí vem a pergunta Eu vou me retirar pra onde? Porque se tudo está praticamente ocupado Entende? Então a gente acabou entrando num funil E esse funil tá apertado, cara E quando o funil tá apertado, ele entope E quando ele entope, as coisas começam a transbordar E quando as coisas começam a transbordar Acontece a sujeira Entende? E você tem que parar de jogar o líquido no gargalo do funil, cara Porque senão, alguém vai se afogar E aí, vem uma outra questão, né? Também que é bastante interessante O que você faz diante desse aperto todo aí? Pra onde você vai correr? Se você correr pra cima Tem um líquido caindo na sua cabeça E pra baixo tá entupido, cara É uma situação muito complicada Então eu quis fazer esse vídeo aqui Pra passar pra você essa ideia De se você já tá cansado de ver e ouvir Sempre as mesmas coisas, sabe? Parece que é de propósito Parece que tão tentando Criar um ruído na nossa cabeça Pra deixar a gente meio que abobado E numa situação dessa de Desespero, você é meio abobadão e tal O que que você faz, cara? Você trava E quando você trava Você fica parado Você não sabe se vai pra esquerda, pra direita, pra frente ou pra trás E aí quando você fica parado Você se torna um alvo E quando você se torna um alvo Qualquer um pode derrubar você Então Talvez Eu acho que Todos nós Deveríamos tirar pra gente Um dia Sabe? Um dia que é um dia só seu Em que Você não vai ter contato com ninguém E que você vai olhar pra dentro de você E verificar o que que tá em excesso em você E aí você tentar retirar aquilo que tá em excesso E abrir um espaço vazio Pra que naquele espaço vazio As coisas que tão em excesso Sabe? Caiam e preencham aquele espaço vazio E você se sinta um pouco mais Equilibrado E com menos tensão E com menos preocupação E um pouco mais voltado pra vida Como ela realmente Nos proporcionou Que é aquilo que a natureza nos proporcionou Bom Era isso que eu queria falar Salomão Onde você estiver Meus cumprimentos E minha consideração por você Porque Eu acho que você é o cara E depois no outro vídeo Eu vou falar sobre as clavículas do rei Salomão Que é muito louco essa história E eu acho que ela tem que ser contada Porque tem muita gente que não sabe Muita gente simplesmente lê a Bíblia Que é muito legal Eu gosto pra caramba de ler a Bíblia Mas ler a Bíblia assim Sem pesquisar nada Sem pesquisar onde era a região Quais eram os povos A cultura daqueles povos A língua inclusive As crenças E etc e tal E aí fica muito vago o negócio Entendeu? E aí você acaba caindo Naquilo que eu falei no começo do vídeo O excesso de informação Mas se você tem um excesso de informação Sobre uma única coisa É legal Porque Você fica limitado aquilo Mas quando por exemplo Você liga a televisão E aí só vem notícias desagradáveis E você muda pra outro canal E pro outro E pro outro E é tudo a mesma coisa Cara Meu Não dá velho Ninguém aguenta Todo mundo tem um limite na vida Saca? E quando a pessoa atinge aquele limite Ou ela explode o coração Ou ela tem um derrame Ou ela Acaba fazendo Coisas que Que tipo Que o desespero Leva a essas ações Entendeu? Então É isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até o final Espero que vocês tenham gostado Vamos dar continuidade Nesse canal aqui Yuri Doideira Com novas Perspectivas Novos assuntos Novos assuntos Que assuntos muito interessantes Mais filosóficos E que vão fazer a gente pensar melhor E também acabar limpando A sujeira que contamina a nossa cabeça Valeu? Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau